O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Em 1 de junho, será realizada a abertura do Polo Principal do São João. E a expectativa é que o município receba em torno de 4 milhões de turistas ao longo desta edição. Mas quem vai falar sobre a ocupação hoteleira na cidade é o representante do Contour Caruaru, André Melo Gomes. Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. André, como está a ocupação hoteleira em Caruaru? O São João aqui já começou, mas só na zona rural. E a cidade já começou a receber muitos turistas? Sim. Já começou a ter eventos prévios do São João nos finais de semana. Tanto o São João da Roça, como também essas festas particulares. Todos esses eventos já começam a aquecer o turismo e já começam a trazer clientes, hóspedes para Caruaru. O senhor saberia me dizer em quantos por cento os hotéis de Caruaru estão ocupados? Vocês têm esses dados? Achamos que em torno de 70% da ocupação para o mês de junho seria mais ou menos esse número para hoje. E qual a expectativa para esse ano? Vocês esperam que seja melhor do que os anos anteriores? Sim. Em termos de faturamento, a gente espera crescer 10%. Em termos de ocupação, como a gente já fica muito próximo nas sextas e nos sábados de ficar com 100%, se a gente manter a ocupação em torno de 80% a 90% durante o mês de junho, que foi nos últimos dois anos, já seria satisfatório e é o que a gente espera. Mas acrescentando um pouco no faturamento. E André, esse é o terceiro São João pós-pandemia, vocês têm conseguido superar os desafios trazidos pela pandemia? Como é que o setor tem se recuperado do baque que foi? Nós tivemos dois anos sem São João, 2021-2020, que é a época melhor, é a época que os hotéis se reestruturam para se planejar e manter-se bem o ano todo, então foi muito difícil. Através de programas governamentais e de muito trabalho, a gente conseguiu superar. E os dois últimos São João foi muito bom, teve muita procura e a gente espera que esse próximo também seja, para a gente continuar ainda se recuperando da pandemia, no sentido de estar modernizando os hotéis, melhorando a equipe e já viver nesse novo momento. E André, tratando de futuro, o que os hotéis de Caruaru têm planejado para continuar atraindo turistas, principalmente no São João, mas também em outras épocas do ano? Qual a expectativa de vocês para o futuro? A cidade é uma cidade que cresce bastante, que tem uma vocação para o comércio, mas os hotéis precisam muito de eventos, então a gente vê que está crescendo na cidade o turismo de eventos, com negócios, com rodadas, religiosos. Então a gente precisa e espera que o poder público, que é a iniciativa privada, consiga atrair cada vez mais eventos durante o correr do ano, para que a gente tenha ocupação e procura e consiga ter até um valor de diária que vale a pena e que os hotéis consigam se manter bem. Então a gente precisa muito de eventos e a cidade tem crescido bastante nisso, e isso é o que nos dá esperança para o futuro. Então vocês estão bem esperançosos, né? Sim, a gente tem esse otimismo que a cidade continue crescendo e que a gente consiga manter os nossos negócios e até crescer. Muito obrigada pela sua entrevista, André. Por nada e um abraço a todos. E no muíro do dia de hoje nós conversamos com o representante do Conselho de Turismo de Caruaru, André Melo Gomes, que comentou qual a expectativa do setor hoteleiro para o São João de Caruaru, que tem apresentado números cada vez melhores. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.